Para mim foi uma surpresa porque eu fui convidado para uma audiência com o Sr. Presidente da República, como tinha sido em novembro, e falámos dos projetos da cooperação e daquilo que concretizámos desde a minha última estada aqui na Guiné-Bissau, e a determinada altura o Sr. Presidente surpreendeu-me com a concessão dessa medalha, que muito me honra, mas que não é só minha. E, portanto, o Sr. Presidente, ao distinguir-me, também fez uma homenagem a todos aqueles que ao longo de 30 anos contribuíram para a cooperação entre as Forças Armadas Portuguesas e as Forças Armadas da Guiné-Bissau. Na realidade, nós começámos dentro daquilo que são os objetivos da missão de treino na Guiné-Bissau, que tinha como primeira prioridade a capacitação dos serviços de saúde. E neste âmbito, aquilo que já fizemos foi recuperar os serviços de saúde da Marinha, da Força Aérea, criámos também um núcleo de formadores na Guiné-Bissau, nas Forças Armadas, formámos 60 militares com diversas valências no âmbito da saúde. Nós temos ainda mais alguns objetivos que vamos começar a concretizá-los em setembro, que é a formação de oficiais no Comeré. Neste momento estão-se a requalificar as infraestruturas, tal e qual como fizemos para a saúde. As Forças Armadas da Guiné-Bissau estão a recuperar as infraestruturas do Comeré, para que depois as ações de formação possam decorrer com normalidade. Vamos também fazer ações de formação no domínio da vigilância marítima, no domínio da Polícia Aérea e também na reparação da rede de comunicações militares da Guiné-Bissau. E, portanto, o balanço que eu faço é um balanço extremamente positivo, porque em poucos meses fizemos ações com grande utilidade para as Forças Armadas da Guiné-Bissau, no domínio da saúde. Temos outras em perspectivas mais no domínio operacional, mas cumprimos os nossos objetivos de acordo com aquilo que estava previsto. E aí Obrigado.